Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um ano e outro ano, nada muda de lugar A cigarra, a estridulante e o sapato ou a chá Vão fazendo a sintonia, esperando clarear Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um ano e outro ano, nada muda de lugar Carrapata, mijuxa, chato, parásito, hematófono Que adere a nossa pele para o sangue sugar Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Mais, mais, colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um ano e outro ano, nada muda de lugar A cigarra, a estridulante e o sapato ou a chá Vão fazendo um desafio, querendo me chatear Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um ano e outro ano, nada muda de lugar E o tempo vai passando, perdi que eu farejando Minha mente viajando, pelo globo a girar Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Mais, mais, colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um ano e outro ano, nada muda de lugar E aquela melodia, no tom da mamotonia Não tem fim a sinfonia, vai até o sol vai Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um ano e outro ano, nada muda de lugar E a minha ladrinha é muito fastidiosa Aprendi com esses bichos, num acorde harmonizar Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Mais, mais, colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Colombo no colóquio, colocando o ovo em pé Vem um dia e outro dia, vem um mês e outro mês Vem um dia e outro dia, vem um dia e outro dia Vem um dia e outro dia, vem um dia e outro dia Vem um dia e outro dia, vem um dia e outro dia Vem um dia e outro dia, vem um dia e outro dia Vem um dia e outro dia, vem um dia e outro dia Vem um dia e outro dia, vem um dia e outro dia Vem meu amor e outro ano, nada, manda, vim da ná E a já vem o dia, não dá vamo todinha, mas é fina Minha família vai até o chão, aia, aia Vem meu dia, ia o dia, vem meu dia, vem meu mês Vem meu amor e outro ano, nada, manda, vim da ná E a já vem a minha babanha É bom pra gente, ó, já pra de mim, esses bichos vão acordar, minha menina Pelo amor, no pomóc, no pomóc, no bando no em pé Mas dois bom, no pomóc, no pomóc, no pomóc, no tom, no em pé Pelo amor, no pomóc, no pomóc, no tom, no em pé Obrigado.